Buscando toda a verdade, num mundo cheio de mentiras. Mãe de família desabafa em Rolixminar. No primeiro mandato dele, nós não tínhamos parte da finança, né? Nós estávamos naqueles barquinhos do interior, né? Aí eu disse, e agora? Como é que a gente vai comprar um remédio para as crianças? Para a criança, né? Ele disse, olha, o doutor Asmiro está ali, né? Aí na hora que nós chegamos, ele chegou lá para falar assim, o senhor Asmiro, eu precisava falar com o senhor um instante. Ele disse, eu estou culpado. E bateu na porta do carro dele e foi embora. E o meu esposo ficou doce, né? Ele disse, e agora? E agora que ele não tem, não tem, não tem, né? Mas Deus vai providecer a outra pessoa. Deus provideceu o seu sétimo. Sétimo daqui do... Aí foi que ele ajudou nós. E eu disse para ele hoje, tu tá lembrado? Quem bate, esquece. Quem apanha, lembra. Quem bate, esquece. Quem apanha, lembra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.